Olá, crianças! Aqui está de novo para mais uma aula, né? E aí, como vocês estão? Vamos lá para mais um aprendizado. Quem aí está disposto a aprender bastante coisa? E a aula de hoje vai ser muito importante, né? E aí, vou dar uma missão para vocês, hein? A missão de vocês é, depois que você aprendeu tudinho aqui que você vai ver na aula, você conversar com os adultos da sua casa para transmitir para eles tudo o que você aprendeu. Então, essa vai ser a sua missão, certo? Então, vamos lá? A prova vai mostrar aqui o tema da nossa aula, ó. Vocês vão entender o porquê que vocês vão ter essa missão, ó, tão importante. O tema da nossa aula de hoje é acidentes domésticos. Olha só, é a aula de número 62 e é uma aula que envolve matemática, ciência da natureza, tá certo? Então, por isso que vocês vão ter a missão de transmitir o que vocês aprenderam para os responsáveis, para os adultos que moram com vocês, né? Até porque juntos vocês vão tentar, né? Prevenir os acidentes da casa de vocês, né? Tornar a casa de vocês mais segura. Mais segura, combinado? Então, vamos lá? Então, o que a gente vai aprender, né? Com a aula de hoje? A gente vai reconhecer ambientes, locais, objetos que fazem parte, né? Do ambiente doméstico, do ambiente da nossa casa, que podem apresentar risco para a nossa saúde, né? Vocês sabiam disso? Que tem coisas, tem cômodos, né? Da nossa casa, que eles podem ser perigosos, né? Principalmente para crianças e para idosos, né? Então, tem ambiente da nossa casa que a gente tem que ficar com muita atenção, porque para evitar os acidentes, tá certo? Então, vamos lá. E aí, a primeira pergunta que eu tenho a fazer para vocês é, a casa de vocês é um lugar seguro? Pensa aí um pouquinho, será que sua casa é um lugar seguro? E a Pró colocou aqui, é o selo de segurança, né? Será que sua sala, sua casa tem esse selo de segurança? Então, vamos lá? Vamos conferir, né? Se sua casa está bem segura para você, que é criança, ou para algum idoso que mora com vocês? Então, vamos lá. Que problemas, né? Podemos ter quando? Vamos analisar algumas situações? Então, a Pró vai mostrar para vocês algumas situações e a gente vai ver quais são os problemas, né? Que podem acontecer e podem tornar a casa de vocês não totalmente segura, certo? Podem prejudicar a segurança da casa de vocês. A primeira coisa, ó, brinquedos espalhados pelo chão. Então, quando a mamãe fala, cata o brinquedo do chão. Quando o papai fala, ó, tira essa boneca, tira essas pecinhas de brinquedo do chão. Será que a mamãe e o papai estão só preocupados porque a casa não ficar bagunçada? Agora, né? Eles estão preocupados, né? E eles pensam também em evitar acidentes, né? Então, a gente olha aqui no chão, várias pecinhas, né? Pelo chão e que podem tanto machucar o pé de quem pisa, né? Eu mesmo já fiz aí em brinquedinhos que são assim, ó, pequenininhos e eles machucam o pé da gente. E se você pisar com bastante força, correndo ou pulando, pode machucar o pé. E aí provocar um acidente. E aí a casa, quando a casa, né, tem brinquedos espalhados pela norela, os acidentes podem acontecer, né? Que você escorregar, você tropeçar, ferir o pé pisando em algum brinquedo, certo? Então, ó, essa situação, quando acontece na casa de vocês, ela precisa ser evitada, né? Pra gente evitar os acidentes, tá certo? Outra situação, ó, subir em cadeiras. O que será que pode acontecer, né? Quando alguma criança faz isso aqui, menino maluquinho, né? Subindo em duas cadeiras. Em uma cadeira já é perigoso, imagine em duas. Então, é preciso realmente vocês ficarem atentos, alertas. Porque não se deve subir em cadeira, né? Por que não, Pró? Porque o pé da cadeira, ele pode quebrar, né? Pode escorregar, pode desequilibrar, né? Então, não se deve subir em cadeiras, nem criança, nem adulto, né? O ideal é ter uma escada pra subir, pra alcançar objetos altos. Mas a criança, ela deve pedir ajuda aos pais, ao adulto, pra que alcance, né? O objeto que ela quer pegar. Então, não é pra você ficar escalando a cadeira que você vai conseguir. Então, isso aqui pode provocar um acidente grave, né? Pode cair, machucar a perna, o braço, o pé, né? Enfim. Então, evitem, não subam em cadeiras, tá certo? Outra situação, ó, piso molhado, né? O que será que pode acontecer quando um piso, alguém pisa aqui, ó, num piso molhado, num chão com água, né? Um chão que tá escorregando. Pode acontecer o quê? Uma queda, né? E aí, pode levar a pessoa a se machucar muito, né? Então, evitem esse tipo, é, quando a mamãe estiver passando, ou o papai estiver passando pano na casa de vocês, né? Andem sempre calçados. No banheiro também, o ideal é tomar banho calçado, pra que o chão, né? O piso do banheiro, ele não, quando estiver escorregativo, você não caia, pra não se machucar, né? Outra situação, ó, encostar em panela quente. O que é que pode provocar, o que pode acontecer quando alguém encosta numa panela quente, né? Pode acontecer de queimar mesmo a mão, né? Então, é, não se deve, criança não pode, a gente já falou sobre isso, né? Que a criança não pode encostar perto do fogão, perto do forno, né? Pode estar ligado, porque pode provocar queimaduras. Então, pode, se tiver alguma comida aqui na panela, ó, pode cair e machucar. Então, não pode esse tipo de situação, né? Então, retomando, ó, brinquedo espalhado pelo chão, cubinho, cadeira, não são atitudes bacanas, né? A gente tem que evitar isso em nossa casa. E também, ó, encostar em panela quente, no forno, no forno, né? E evitar o piso molhado, tá certo? Onde será, então, que estão os perigos na nossa casa, né? A Pró falou de situações que podem ocorrer, né? Em nossa casa. É comum, às vezes, a gente tá brincando com um brinquedo. E aí, pode acontecer, né? Do brinquedo cair e a gente não viu. Na brincadeira, né? Acaba você pisando naquele brinquedo. O chão, pode cair uma água e você não viu. Então, onde é que tá o perigo, né? Em nossa casa. Vamos ver? O acidente doméstico, né? Antes da gente observar os locais, né? Onde acontecem os acidentes. A gente vai... A Pró quer explicar pra vocês o que é um acidente doméstico, tá certo? O acidente doméstico é aquele que ocorre no local onde nós moramos. Onde nós habitamos. Ou em seu entorno, ou perto da nossa casa, tá certo? Então, quando alguém se machuca em casa. Quando acontece alguma coisa dentro da nossa casa, que alguém se machuca ali, é considerado um acidente doméstico. E as pessoas que mais se envolvem em acidentes domésticos, em acidentes que acontecem em casa, são as crianças e os idosos, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, viu, crianças? E vocês têm essa missão de aprenderem e ficarem alertas aí pra ver onde é que tá o perigo da minha casa. Pra que você possa explicar pra seu pai, pra sua mãe, pra como tornar a sua casa mais segura, tá certo? Então, ó, os locais de mais risco e ocorrência de acidente são a cozinha, o banheiro, a escada, o quintal, a sala e o quarto. Ou seja, né, na casa toda a gente tem que ter todos os cuidados pra que ela não tenha, ofereça perigos. Então, o que é, onde é mais perigoso é na cozinha e depois, o segundo lugar é o banheiro, que é onde acontecem mais acidentes, né? E aí, quando vocês, né, como vocês estão mais tempo em casa agora, porque quem tá, né, que voltou pra escola de forma semipresencial, vai uma semana pra escola, na outra não. Então, como as crianças estão ficando muito mais tempo em casa, é preciso ter o cuidado redobrado e vocês precisam ajudar, né, nesses cuidados. Não é só o papel da mamãe e do papai ficarem, né, observando os perigos. Vocês também precisam aprender, né, como conviver na casa de vocês de maneira segura. Então, olha só, a cozinha, né, como a Pró falou, é o lugar mais perigoso para a criança, né? Nela pode ocorrer queimaduras, cortes e intoxicações. Então, aqui, ó, pode ocorrer queimaduras perto do fogão, né, a criança pode achar algum alimento que ela não possa comer, né, e aí ela pode se intoxicar, né, ainda mais se a criança for alérgica a alguma comida. O que é intoxicar, Pró, é você comer, ou você beber, ou você cheirar alguma coisa que te faz mal pra nossa saúde, né? Então, na cozinha tem o gás de cozinha, né, que aí, quando esse gás, ele vaza, ele é um gás muito forte, e aí ele faz mal, ele intoxica a pessoa, que cheira esse gás, né? Então, a cozinha é um lugar muito que a gente precisa ter muito cuidado. Então, o recomendado é que as crianças evitem esse ambiente, né, ou quando precisar ir à cozinha, estar sempre na companhia de um adulto pra evitar esses acidentes. Olha só, um algo que é muito perigoso, que a Pró já tinha falado, né, acabou de falar, que é o botijão de gás. A Pró botou aqui bujão, é o botijão de gás, né, e ele deve ser recomendado que ele fique fora da nossa cozinha, né, que ele seja guardado lá fora. Muitas casas não conseguem, né, fazer isso. Tem que ter muito cuidado, né, o rapaz que vende o gás, ele tem que ir lá conferir direitinho, se o gás tá instalado direitinho, se ele não tá, se ele tá armazenado, se ele tá guardado, de forma segura, né, porque dentro desse botijão aqui tem um gás muito perigoso, né, que ele ajuda a gente a acender o fogão, mas também ele não pode vazar, né, porque senão podem acontecer incêndios, né, as pessoas podem respirar esse ar e podem passar muito mal. Então a gente tem que ter muito cuidado com o botijão de gás, né, pra que ele não venha prejudicar a nossa casa, a nossa saúde, tá certo? Então uma coisa bem interessante, evitem, né, eles recomendam a gente não colocar nada aqui nessa parte do botijão, e tem algumas casas, lá na casa de minha mãe acontece isso, né, de colocar saco plástico dentro aqui dessa parte do botijão, então não se pode, porque aqui dentro tem uma válvula. O que é isso, Pró, o que é uma válvula? É como se fosse uma chavezinha, né, que abre e fecha esse gás, né, e aí não pode deixar ele, né, com outros objetos perto, porque pode acontecer alguma coisa, né, pode esse plástico derreter, pode provocar, né, pode mudar o formato desse botijão, dessa válvula, né, enfim, então o ideal é deixar ele sem nada, ó, deixar só o caninho que tira o gás e leva pra acender a boca do fogão, tá certo? Outra coisa perigosa, ó, que tem em nossa casa, lá na cozinha, é, são as tomadas elétricas, né, que devem estar protegidas, e os fios devem estar presos e recolhidos, o que quer dizer isso, ó, as tomadas devem ter a capinha, né, pra não ficar com o fio exposto, e esses fios aqui, ó, não pode, ele tem que ficar todo protegido, a criança não pode ter acesso, vocês não podem ter acesso à tomada, né, não pode ter acesso a fio, principalmente fio, ó, que tá assim desencapado, tá emendado, isso aqui tem risco de dar choque, tá certo? Então, vocês não podem mexer nesse tipo de fio, tá terminado? Ó, materiais de limpeza, que também fica às vezes, né, perto da cozinha, perto da saída, da saída, assim, da casa, tem casos que tem a lavanderia, né, então, os materiais de limpeza, eles devem estar fora do alcance de vocês, crianças, né, e guardados em armários altos ou trancados, né, então a Proia colocou essa imagem aqui, ó, pra ilustrar pra vocês que os produtos químicos, né, de limpeza, eles não podem ficar aqui no baixo, porque tem criança, né, vocês não, vocês já estão primeiro ano, vocês já estão assistindo as aulas da Proiane, já sabem, que não podem mexer em produtos de limpeza sozinhas, não podem, né, tem que pedir autorização e tem que ter a supervisão da mãe e do pai de vocês, então, você já sabe, mas um bebezinho, né, ele pode, né, encontrar um produto desse e mexer, então é muito perigoso, por isso tem que guardar num local mais alto que a criança não consiga pegar. E aqui ainda tem um erro, ó, não pode deixar nada que a criança consiga subir, aí, então não pode ter cadeira, vaso, né, nada que a criança consiga escalar pra alcançar o produto que tá longe, tá certo? Justamente porque pode cair, né, quando subir aqui, pode cair, então nada de pegar coisas, né, que a mamãe guardou, que se a mamãe guardou no alto, é porque quer dizer que você não deve pegar, tá certo? Olha onde tá o produto de limpeza, guardadinho, bem longe do alcance de vocês, crianças. Utilizar, outra dica, hein, utilizar as bocas de trás do fogão, é colocar os cabos das panelas virados pra dentro, né, e para trás. Então, olha, pra mostrar aqui pra vocês como é que deve ser, como não deve ser, ó. Então, o cabo da panela não pode estar pra trás, porque aqui, ó, a criancinha tentando pegar a panela, né, então isso aqui pode virar, né, e aí pode causar queimaduras, né, então não pode. O correto é, ó, usar as bocas de trás e com o cabo da panela pra trás, tá certo? E também a criança não pode entrar na cozinha, ainda mais se ela estiver sozinha, tá certo? Na cozinha também, ó, a gente encontra objetos cortantes, né, e eles devem ficar fora do alcance das crianças. O que são objetos cortantes, pró? São facas, né, o próprio gafo, né, que tem uma ponta, e aquela ponta pode machucar, pode ferir, né, pratos de copos de vidro, né, saca-rolhas, que é aquela, é um instrumento que usa, né, os adultos usam pra abrir a garrafa de champanhe, a garrafa de vinho, e espetos, né, porque são pontudos. Então, é, esses objetos, eles devem ser guardados longe do alcance das crianças, né, porque a criança não consegue manusear direitinho a faca, né, ainda mais essa faca aqui, esse tipo de faca aqui é bem amolado, então tem que ser guardado longe, né, e toda vez, ó, gente, que vocês precisarem usar um gafo, por exemplo, né, não se deve comer andando pela casa, muito menos correndo, né, porque se você vier a cair, né, pra você não se machucar, tá certo? Então, ó, a pró chamando a atenção de que não pode, né, esses objetos não podem ficar próximos, né, crianças não podem pegar esses objetos, tá certo? Agora a gente vai falar do banheiro, né, que é um segundo lugar mais perigoso para crianças, né, é um lugar que a gente, os adultos, tem que ter muita atenção, então vocês, qual é a missão de vocês? Conversar com a mamãe, o papai, os adultos aí da casa, sobre os perigos da cozinha, os perigos que há no banheiro, tá certo? Pra deixar a casa de vocês muito mais segura. Então, aqui, ó, como a Pró falou, é o segundo lugar mais perigoso, mas por que será, Pró, que é perigoso? Não tem nada de perigoso aqui, né, só tem o vaso, a lixeira, o espelho, né, pois é, olha só. Os médicos, né, lá no banheiro a mamãe não guarda a maquiagem, a mamãe guarda os cremes, né, shampoo, às vezes os adultos guardam também os produtos de limpeza, né, dentro do banheiro, né, também no banheiro tem gente que guarda medicamento lá dentro do banheiro. O próprio creme dental, né, a criança não pode estar brincando com o creme dental, porque ele tem química dentro dele. Então, ele foi feito pra gente pôr um pouquinho na escova, um pouquinho mesmo, né, um grãozinho de feijão na escova, e o escovou o dente, cospiu, jogou fora, né, então o creme dental não foi feito pra criança ficar mexendo, né, tocando, até porque tem uns que tem cheiros bem fortes, ardem, né, então, cosméticos com esses produtos que a Pró colocou aqui, medicamentos, aparelhos elétricos, né, tem gente que guarda no banheiro secador, aparelho de barbear, né, aquele que faz da zoadinha, né, eles devem ser mantidos, trancados, né, e longe do alcance das crianças. Então, criança não pode... Isso aqui, por exemplo, ó, que a mamãe, papai, os adultos urbam, não pode ficar perto da criança, porque ele corta. Então, se você vê um desses, você não pode mexer, tá certo? Ele foi feito apenas para os adultos manusearem, apenas para os adultos mexerem. E se você vê algum desses produtos aqui também, você não pode mexer. Tudo que você for mexer aí, que não foi feito pra criança, a criança tem que perguntar ao adulto se ele pode mexer ou não, tá certo? Pra evitar acidente. Então, aqui a Pró colocou medicamento, ó. Também a criança não pode ficar perto, né, do alcance da criança, né? Tem medicamento que tem umas cores bonitas, e aí a criança pode se confundir, achar que é um docinho, não é. Então, se você encontrar uma bolinha, né, colorida, não põe na boca, certo? Conversa com o adulto da sua casa e pergunta o que é. Combinado? Outra coisa, outro perigo que a gente pode encontrar no banheiro, que é o piso molhado e tapete, né? O tapete, não pode ter esse tapete que escorrega no banheiro, porque, ó, a Pró já falou. O que que acontece? A Pró colocou com o idoso, né, na imagem, porque, como a Pró falou, tanto crianças quanto idosos, né, acabam tendo o mesmo risco. Então, é... Quando evitar esse tipo de tapete que escorrega, né, e se for colocar algum tipo de tapete no banheiro, tem que ser um tapete antiderrapante. E o que quer dizer isso? É um tapete que não derrapa, né, que permite a pessoa não escorregar. Você pisa nele, você toma banho dentro do box, né, do local onde você toma banho, e ele não escorrega. Se você não tiver tapete, qual é a alternativa? Usar sandália, né? A Pró mesmo, eu só tomo banho e dou banho na minha filha de sandália, porque criança pode escorregar, né, e às vezes criança gosta de brincar no banheiro, né, então a Pró já deixa ela de sandália, porque eu sei, pra evitar acidente. Tá certo, gente? Outra coisa, deixa eu dar só mais uma dica aqui no banheiro, né, evitar deixar balde no banheiro, balde com água no banheiro, né, porque pra evitar afogamento que infelizmente acontece, viu, crianças? Então, se você ver um banheiro, uma bacia, um balde no banheiro, e quem tiver água, não vá mexer nesse balde. Certo? Porque senão você pode se desequilibrar, dependendo se for uma criança bem pequena, pode ter esse desequilíbrio, pode acontecer algum acidente. Certo? Então, lembre os adultos da casa de vocês aí pra não deixar bacia, não deixar baldes com água. Certo? Quando tiver criança pequena, nada de balde, nada de água aí que a criança pode se enxergar perto. Combinado? Agora, a gente vai falar do quarto, ó. Os móveis, né, eles não devem ser pontiagudos, não devem ser pontudos, né? Então, a quina, né, aquela quina do guarda-roupa, a quina da cômoda. Por quê? Pra evitar que você bata a cabeça, que você se machuque, né? Outra coisa, ó, evitar, né, os brinquedos devem ser guardados em ordem para evitar quedas. Como a Pró já falou, assim como lá na sala, evitar deixar o brinquedo espalhado pelo chão, no quarto é a mesma coisa. Evitar deixar o brinquedo espalhado pra que você não escorregue, não assuste o pé. Certo? E a janela também. Se tiver janela, o ideal é que tenha tela, né, pra proteger, pra que se a criança for chegar até a janela, ela não caia da janela, né? Infelizmente, tem muitos casos de acidente de crianças que vão até a janela. Então, nada de chegar, ó, crianças em janela. Principalmente janela sem a proteção, sem tela, combinado? E também, ó, não se deve ter nenhum objeto perto da janela, né, porque tem criança pequenininha que pode querer subir. Então, nada disso, certo? Tudo pra vocês terem proteção. Ó, e as tomadas, como a Pró falou, ou terem proteção, né, ou terem, a Pró colocava uma fita na tomada que aí evitava quando a minha filha era bebê, né, de mexer. Então, você já sabe, né, primeiro ano já sabe que tomada não é um lugar de brincar, né, não é um lugar de mexer. Então, já avisem aí pros adultos, pra outras crianças, né, de que não pode mexer em tomada. Com esses cuidados, né, que a Pró falou com vocês, tanto lá na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro, a gente consegue tornar a nossa casa, o quê? Mais segura, né, então, as vítimas a filha. Então, a casa é o lugar que a gente vai, que a gente desistiu, que a gente vive, né, em harmonia com nossos familiares, então, quanto mais segura ela for, né, segura nesses aspectos que a Pró falou aí mesmo. O certo de evitar esses perigos aí lá na cozinha, as facas perto de vocês, né, e aí a casa fica muito mais segura. E aí, me contem se vocês têm trabalhado, né, para manter a casa de vocês mais segura. Observem aí na casa de vocês como é que estão os objetos, sejam os fiscais, sejam os fiscais aí agora, da segurança no ar. Então, vocês vão observar, vão lá no quarto, verificam os brinquedos, se você deixou o brinquedo arrumadinho, certo? Então, se por acaso, na sua casa não conseguir seguir todas essas dicas que a Proiane falou, você, né, que já sabe os perigos, se você viu um remédio ali embaixo, você não vai pegar, né? Se você viu um equipamento que é de adulto, você não vai mexer também. Então, tenho certeza que os meus alunos no primeiro ano são maravilhosos nesse sentido, porque vão, ó, seguir todos os combinados, e vão ser os fiscais maravilhosos aí da segurança no ar. Combinado, gente? Então, ó, fiquem bem, protegidos no lar de vocês, se cuidem, evitem acidentes, façam vídeos pros familiares de vocês, explicando sobre como manter a casa de vocês mais segura, tá certo? Eu quero dizer, todo mundo bem, todo mundo saudável, certo? Então, é isso, a gente está ficando por aqui, espero que vocês tenham a ouvir de muita coisa. A gente se vê na próxima aula, um beijão e até mais, tchau, tchau.